Olá, eu sou o José Romão Valente, sou consultor imobiliário e esta é a minha nova marca. Com vários anos de experiência no mercado imobiliário, com muitas casas vendidas, com muitos clientes satisfeitos, com muitos clientes por satisfazer e muitas casas por vender, a mudança de marca era fundamental e implica-se. As instalações são fabulosas. 4 pisos, em plena Avenida José Malhoa, onde eu posso receber clientes impressionados com o poder da marca e não ter qualquer tipo de problemas em utilizar uma das inúmeras salas de reuniões para fechar o negócio, que é para isso que eu cá estou. E, sobretudo, pelo facto da partilha com todas e quaisquer agências imobiliárias ou marcas que tenham licença à minha válida. Isto quer dizer que os imóveis por mim promovidos não só estão disponíveis para os meus clientes, como também estão disponíveis para todos os clientes, de todos os outros consultores, de todas as outras marcas no mercado imobiliário. O que quer dizer que a margem de pessoas a quem estes imóveis chegam é infinitamente superior. Além de ter mais disponibilidade para venda, excelentes instalações, a remuneração é a mais elevada que eu conheço no mercado. E isso é claramente importante, porque é com essa remuneração que eu posso investir mais nos imóveis que me são confiados. A ideia é claramente continuar a trabalhar bem, mas com as ferramentas aqui oferecidas, trazer mais eficiência e conseguir ainda melhores resultados.